Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Sunshine apresentado por Mielis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like Que você aperte o botão de inscrição para mais detonado Vamos fazer o episódio 6? Vamos lá Recife de Corais Corais O cara aí fica fugindo, velho Olha só Desaparece na água, brother Que pode, mano? Terceira Quatro Quinta Sexta É nóis, mano É nóis, mano É nóis, mano Gente, obrigado por assistir Deixa o comentário, o like, ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau